Ando devagar Ando devagar Porque já tive prece Levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Só tenho a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Boa tarde a todos É um prazer, uma emoção enorme estar aqui Na live que homenageia Marina Patruz Quando a gente nasce Deus nos dá um livro em branco E cabe a nós escrever a nossa história Qual vai ser a história que cada um vai escrever O livro será o seu legado Não importa o número de páginas desse livro Importa o que você vai escrever O livro de Marina teve 54 páginas Que foram muito bem escritas E que deixaram um legado incrível O importante é que cada página seja única E que ela tenha propósito E é por isso que nós estamos hoje No lugar muito especial da Patruz Transportes Que a gente quer apresentar pra você Agora, neste vídeo Bem-vindo ao Memorial da Patruz Transportes O local que conta nossa história, cultura e valores O lugar que representa nosso passado, presente e futuro Visitar nossas origens e entender quem somos Faz com que todos nós enfrentemos os desafios Com muito mais serenidade e força Reviver o passado nos faz superar as dificuldades E acreditar que o amanhã será sempre melhor que hoje O Memorial é como o pulmão da Patruz Ele oxigena Ele é o ar que todos nós respiramos Onde o aroma são os valores tão cultuados Pelo fundador Dr. Marum Patruz Como ser humilde Respeitar a palavra Entender que o dinheiro jamais pode estar em primeiro lugar Servir e amar as pessoas acima de qualquer coisa O Memorial hoje é nosso palco Onde celebramos a família Patruz E a família Marum Patruz E reforçamos o que fará essa empresa Seguir adiante e vitoriosa Uma cultura baseada em importantes valores Que norteiam as escolhas E que deixam grandes legados Tais como Marum Patruz E Marina Patruz Bom, boa tarde a todos Sejam bem-vindos ao Memorial Boa tarde a todos É uma alegria muito grande estar aqui hoje Nós estamos fazendo uma live Com o objetivo De alegria Hoje é um dia de alegria Nós vamos lembrar da Marina De muito amor A Marina nos inspirou Renato, meu cunhado Fez uma festa para a Marina No dia 16 de fevereiro De 2019 Com muita alegria Com muito amor Então nós estamos hoje aqui No nosso Memorial O nosso Memorial Como vocês viram Conta a nossa história Conta os nossos valores A gente tem um orgulho Muito grande do nosso Memorial A história da família Patruz A história da família Marum Patruz Está aqui presente E nós Eu, Marcelo e Marina Construímos juntos Estamos construindo Então a mensagem Marina Que fica para você Fica para nós É que nós estamos juntos Esse Memorial Nos leva para o futuro Ele representa o nosso passado Mas ele constrói o nosso presente Constrói o nosso futuro Então nós estamos muito felizes De estar aqui Todos vocês que estão assistindo Vamos fazer um evento De alegria De celebração Vamos comemorar Você Marina Me ensinou muito Aprendi com você muito Tenho muita saudade Hoje, o dia do meu aniversário O que eu mais lembro É que sempre você me ligava Com palavras de carinho De amor E de sabedoria Então Hoje nós estamos aqui Para celebrar Nós estamos aqui Para comemorar É um dia de alegria Estamos muito felizes A minha alegria De estar aqui É muito grande Então Vamos começar a live Com muita música Com muita paixão Eu vim com a camisa vermelha Simbolizando O nosso coração O coração do amor Obrigado Um ano sem a minha amiga Marina Sem a presença física Porque Uma pessoa como a Marina Não morre Não desaparece Porque ela esparramou Tanta sabedoria Eu me recordo De tantas frases preciosas Que eu ouvi dela De tantas coisas bonitas Que essa menina me disse Acerca de si Acerca do Renato Das meninas Do João Uma capacidade enorme De ser para os outros O amor que ela tinha Aos irmãos A mãe Hoje Quando eu penso Que nós Estamos há um ano sem ela Eu me aproximo De um número Que não é matemático Que é a intensidade Com que ela permanece Entre nós Obrigado minha amiga E onde você estiver Peça a Deus por nós Ai Marina Marina era alegria Marina é alegria Marina é amor Marina É com emoção Que lhe falo Estas poucas palavras Você Foi filha Carinhosa E amada Amiga dos seus amigos E os amigos Dos seus amigos Na Patrus Foi uma estrela Que nunca deixará De brilhar Agradeço muito ao Pai Celeste Pela filha Que ele me deu Tia Marina Que saudade de você Saudade da sua risada Da sua alegria Dos seus conselhos Você faz muita falta Mas A sua memória Viverá eternamente Dentro do meu coração E isso me comporta muito Tio Quinho Queria te desejar Um feliz aniversário Que você tenha muita paz Muita saúde Muito amor E que sua vida Seja repleta De realização Um grande beijo Família O maior patrimônio Que a gente pode ter Não é sobre ter Todas as pessoas Do mundo pra si É sobre saber Que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar E poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar Na chuva de vida Que cai sobre nós É saber se sentir infinito No universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena Cada verso daquele poema Sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar e sentir Que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo E também ter morado Em outros corações E assim ter amigos contigo Em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo Se fosse assim Por isso eu prefiro Os sorrisos E os presentes Que a vida trouxe Pra perto de mim Não é sobre tudo O que o seu dinheiro É capaz de comprar E sim sobre cada momento O sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr Contra o tempo Pra ter sempre mais Porque quando menos se espera A vida já ficou pra trás Segura seu filho no colo Sorria e abraça E teus pais Enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro Pra X a partir Segura seu filho no colo Sorria e abraça Sorria e abraça E a gente é só passageiro E a gente é só passageiro O que eu tive com a Marina Foi que aos 32 anos Ela me incentivou Juntamente com a minha esposa A fazer faculdade Apesar de eu ter Dois filhos pequenos Horário de trabalho Muito complicado Mas ela falou Não desiste Estude E eu consegui me formar Ela foi na minha formatura Isso me deixou muito feliz Então eu tenho uma gratidão imensa E assim Foi muito bom Ter convivido com ela Marina Se eu ficasse aqui Por horas Falando das suas qualidades Com certeza Eu seria injusta Porque eu não conseguiria Falar de todas E da importância Que você teve Na vida das pessoas Que tiveram o privilégio De conviver com você Então Eu vou falar Da minha experiência Me encantava A sua coerência A sua coerência Na sua vida pessoal Na sua vida familiar Na sua vida empresarial Social E espiritual Você foi uma pessoa Que Me marcou Por conseguir Colocar em prática Exatamente Aquilo que você pregava E isso era mágico Absolutamente mágico Marina Seremos amigas Para sempre Aquela declaração De amor Mais linda Que você quer fazer Para todo mundo O que é importante Fecha o seu olho Seus olhos E pensa assim Quem eu amo E como é bom Exalar amor Como é bom Como é bom Fazer o bem É tão bom Falar que a gente ama Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Lhe explicar Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar Nem o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De falar Como é grande O meu amor Por você Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande Como é grande O meu amor Segura pra mim O ar Em um fundinho E sabe o que é o mais Lindo? É quando a gente fala Eu te amo em vida Quando a gente olha Pras pessoas E fala Eu te amo Sem esperar elas partirem Pra outra cidade Pra outro mundo Pra outro Eu te amo Tem que ser agora Eu te amo Tem que ser No presente Porque quando a gente ama O futuro é muito mais doce É muito mais lindo E então Aquela pessoa Sempre vai ter guardado No coração dela Que você tem O sentimento mais nobre Que alguém pode ter Na vida Por outra pessoa O amor Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Marina é uma inspiração De solidariedade E espiritualidade Pra mim E pra todos nós E a certeza De que ela E o meu padrinho E nosso amigo Tio Marum Estão zelando E olhando por nós Como anjos do Senhor Ao meu querido amigo E primo Marco Antônio Um nosso abraço Fraterno E carinhoso No dia de hoje Desejando a você Muita paz E muita saúde Um abraço a todos Vamos a mais uma Que fala De legado Agora Essa Marina Vai Olhar e falar Assim É isso Quem me chamou Quem vai querer Voltar pro ninho E redescobrir Seu lugar Pra retornar E enfrentar O dia a dia Reaprender A sonhar Você verá Que é mesmo assim Que a história Não tem fim Continua sempre Que você Responde sim A sua imaginação A arte A arte A arte de sorrir Cada vez que o mundo Diz Não Você verá Que a emoção Começa agora Agora é brincar De viver Não esquecer Não esquecer Ninguém é o centro Do universo Assim é maior O prazer Você verá Que é mesmo assim Que a história Não tem fim Continua sempre Que você Responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo Diz Não Eu desejo Amar Todos que eu Cruzar Pelo meu Caminho Como sou Feliz Eu quero ver Feliz Quem andar Comigo Vem 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 cada vez que o mundo diz não, cada vez que o mundo diz não. Meu nome é Priscila, eu cheguei na Patrus como consultora pelas mãos do Marco, Marco feliz aniversário, muita luz nesse novo ciclo para você e pelas mãos da Marina também e mais que clientes eu ganhei amigos e hoje eu sinto uma alegria indescritível de estar aqui nesse momento celebrando a presença da Marina. E esse texto que eu vou ler agora é um singelo gesto para dizer obrigada e honrar o seu passado Marina e celebrar o seu legado. Marina o que é oriundo do mar esse é o significado do seu nome o mar é grandiosidade infinitude o mar é profundo surpreendente o mar é um universo único vivo em seu silêncio mar é força e serenidade ao mesmo tempo o mar nos pede respeito e admiração mar é criação divina e Marina também é obra de Deus. E aceitou com honra o convite do divino de nos ensinar a amar a imensidão dele. Gotejou por onde passou a água purificadora da fé e da confiança de que existe algo maior que nos sustenta e nos abraça no plano terreno. Marina como o mar encharcou as terras secas de onde embrotaram flores. Marina como o mar nos tocou pela sua profundidade ao enxergar o humano por detrás de cada ser humano com quem conviveu. Como o mar revelou o horizonte e trouxe visão e confiança no futuro. Marina foi mar e nos inundou com seu exemplo de transformação íntima mesmo diante das tormentas da vida. Foi o oceano imenso ao se entregar nos braços de Deus, como citado em Mateus capítulo 8 versículo 27. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A longa jornada de edificação na terra é um farol para aqueles que se deixarem mergulhar na imensidão do legado e do mar interno de Marina Patruz. Gratidão eterna, Marina. Muito obrigada. A tia Marina é uma pessoa muito espiritualizada, muito forte, inteligente, guerreira, amiga do bem. Ela esbanjava amor por onde ela passava. Por meio das palavras, de gestos amigos, de carinho e de amor. Ela conseguia tocar o coração de todo mundo com o seu jeito especial. Ela trazia de dentro das pessoas o que elas tinham de mais bonito e que estavam ali dentro, escondido. Ela conseguia puxar tudo o que a pessoa tinha de mais belo para a pessoa reconhecer o que ela era. E ela fazia questão de enaltecer tudo o que você tinha de bom dentro de você. Ela tinha um dom que era potencializado pela fé dela. E ela fazia com que todos acreditassem e fizesse dar fé algo para a vida inteira. Ela era uma verdadeira líder. Porque o líder, ele não precisa aparecer. Ele faz com que a pessoa apareça. E era exatamente isso que ela fazia. Ficava sempre nos bastidores, te ajudando, te apoiando. E deixava com que você brilhasse, com que a sua força interna transbordasse e aparecesse. Uma pessoa dessas não ia embora sem deixar algo precioso para a gente. Ela deixou vidas impactadas, um legado que eu até hoje não conheço nada igual. Deixou uma linda história, uma família, amigos completamente apaixonados por ela. Para mim, ela sempre foi um grande exemplo e vai continuar sendo sempre. De mãe, guerreira, de uma profissional excepcional, de uma mulher humana. De uma mulher que transmitia amor pelas palavras, pelo abraço. E que o mais importante é que a gente tem que focar em ser e não em ter. Para mim, em especial, ela deixou aqui no livro dela escrito uma coisa que ela sempre me falava. Que eu tenho que criar a minha própria história, o meu propósito. Independente de tudo que tiver ao meu redor. Que eu tenho que ser protagonista da minha história. Isso é um lema que eu sigo muito, que eu penso muito, que eu tenho muito em mim. E que ela me ajudou. E eu tenho certeza que ela está lá de cima, olhando por mim e sempre do meu lado. Uma pessoa que eu não consigo descrever. Ela é tudo isso e muito mais. Minha eterna inspiração, exemplo. Essa música, eu sei que o Marcelo queria cantar ela para você. Mas como eu canto melhor que o Marcelo um pouquinho. Ah, Marcelo, eu vou cantar ela para você. Para você cantar para sua irmã. Ah, se Deus me ouvisse e mandasse para mim Aquela que eu amo e que um dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria para mim toda a felicidade Sairia do peito a dor da saudade Renancia uma vida a caminho do fim Ah, eu te peço, Senhora Traz de volta esse amor, Senhor Eu lhes aperto o meu fim Eu lhe peço, meu Deus Deus tem a pena de mim Ah, se Deus me ouvisse e mandasse para mim Aquela que eu amo e o dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria para mim toda a felicidade Renancia do peito a dor da saudade Renancia uma vida a caminho do fim Eu lhe peço, meu Deus Ah, eu te peço, Senhora Traz de volta esse amor Senhor, está perto o meu fim Eu lhe peço, meu Deus Tenha pena de mim Ah, eu te peço, senhora Ah, eu te peço, senhora Ah, eu te peço, senhora Ah, se Deus me ouvisse Se Deus me ouvisse, Ele Ele iria escutar as palavras mais bonitas Se Deus, e Ele está me ouvindo Deus, eu quero falar o que mais de pelo eu puder falar Para todos, eu quero emanar amor Porque o Senhor é amor E porque se nós somos a sua semelhança Eu quero que as pessoas E que o Senhor escute, me ouça Obrigada, Senhor Por tudo Olga Mendes A missão da Marina Sempre foi muito especial Mais do que vontade de ajudar as pessoas E fazer a diferença em todas as áreas que atuava Ela transformou o seu amor Que fazia em um próprio legado Que certamente será passado de geração em geração Dificilmente uma pessoa que convivia com ela Não era contagiada por sua empatia Amor ao próximo E desejo de excelência Poucas pessoas têm o dom de transformar O ambiente em que estão Mas ela era essa pessoa E a partir de todas essas virtudes Virtudes únicas Ela criou o IMAP O instituto que leva o nome do seu pai E que há quase 12 anos Cumpre o papel de transformar vidas E que há A vida de colaboradores De comunidades do entorno E de tantos outros São projetos sólidos e efetivos Como o jovem no transporte O provar O reformar O redescoberta O rota solidária Que transforma a vida de muitas famílias O IMAP Transforma as vidas E isso só é possível Porque Essa era a essência da fundadora Marina Não se preocupava a pena Com os projetos sociais De larga escala Para ela Cada pessoa Cada funcionário Da Patruz Era importante Dignificar cada um deles Era fundamental Pois ao fazer isso Outras pessoas Estariam Sendo alcançadas Por uma espécie Assim de rede De cuidados Acolhimento E auxílio Ela cumpriu A missão Dada por Deus A ela Aqui entre nós Mas não acabou Com a sua partida O que fazemos em vida Ecoa na eternidade E ela está colhendo Os frutos da sua fé Com o Pai Celeste E garanto a vocês Que ela deixou aqui Pessoas Que continuam O seu belo trabalho Iniciado Iniciado por ela Ela semeou o amor Nas pessoas A sua volta E por isso Nos deixou Uma responsabilidade De continuarmos O seu trabalho Com o desafio De fazermos Tão bem O que ela fazia Com tanto amor Ela dizia Que isso era A cereja do bolo Lembram? Ela semeou o amor Nas pessoas A sua volta E por isso Nos deixou Esta responsabilidade De continuarmos O seu trabalho Com o desafio De fazermos o bem Talvez Esse seja o segredo Fazer com amor O que foi plantado Em nossos corações Que conseguimos Que conseguimos Continuar honrando O trabalho Realizado por ela Os desafios São muitos E aprendemos Que quando fazemos As coisas As coisas De uma forma Correta Verdadeira O bom resultado É uma consequência Que cada um Faça o que Precisa ser feito Para que vidas Sejam alcançadas E tenham um novo Significado Por onde Passarmos E agora Eu vou ler Para vocês Que está no livro Deus quer De autoria da Marina Na página 58 Precisamos construir Um legado Algo concreto Que faça Com que as pessoas Se lembrem De nós Em nossas famílias Em nosso trabalho Em nossas relações Seremos lembrados Pelo que fizermos Para o mundo E pelo mundo Precisamos Deixar uma herança E eu digo Para você Marina Você já deixou Conosco aqui O seu legado O bastão Está sendo passado E eu digo Para você Marcelo E o Marco E toda a sua família Todos os seus amigos Estão com você E dizendo Para você Que a sua causa É nossa também E nós queremos Mesmo Plantar vida Eu quero Rapidamente Dizer uma coisa Aqui Outro dia Alguém Me falou assim Olga Já pensou Se a Marina Estivesse aqui Em vida Para perceber Tudo Que está sendo Feito Como o IMAP Está fazendo E eu Realmente Concordei com ela Seria mesmo Maravilhoso Que a Marina Estivesse aqui Mas Eu consigo Vê-la Viva Em cada uma Das ações Em cada uma Das vidas Em cada uma Das pessoas Que estão sendo Alcançadas E estão Sendo Transformadas Marina A sua Causa É nossa E nós vamos Fazer com que Você se orgulhe Imensamente De tudo Que temos Feito Um grande Abraço Deus quer Deus quer Que sejamos Mais humanos Deus quer Que sejamos Deus quer Tantas coisas Né E foi assim Dentro de uma História Que o Marco Antônio Me contou Do que ele Gostaria Do que a Marina Gostaria Do que o Marcelo Gostaria Que eu fiz Essa música Em homenagem A Marina E o seu Marum Eu acredito Que ele falou Assim Dentro de tudo O que eu conheci Nas histórias E no livro Que ele escreveu Em vida Uma voz De ser o meu De ser o meu exemplo De amar o outro Como a seu irmão E de lutarmos juntos Por um mundo mais justo Onde há união Que seu legado Que seu legado seja o amor No mundo que você plantar Que sua assinatura Seja a verdade Seu DNA Deus quer ser o seu guia Deus quer te proteger Deus quer ser o seu guia Fazer história Fazer história Essa Olga E essa turma Que acredita na Patruz Era isso Que o seu Marum Queria E ver o legado Eu jurei Que eu não ia chorar Ser o meu exemplo De amar o outro Como a seu irmão E de lutarmos juntos Por um mundo mais justo Onde há união Que seu legado seja O amor no mundo Que você plantar Que sua assinatura Seja a verdade Doutor Marum falou Quem não tem palavra Não tem nada A assinatura do homem É a palavra É a palavra Sua assinatura É o seu DNA Patruz Subiu o refrão Deus quer ser sua morada Deus quer te proteger Deus quer ser o seu guia Fazer história Fazer história Com você Com você Ele quer Ele quer Ele conhece Deus conhece o poder De cada um de nós O seu poder Marina Marina Foi uma pessoa Extraordinária Uma pessoa que sempre Nos ensinou a amar o próximo E uma pessoa Uma pessoa de uma generosidade Invejável Ela é fundadora Do instituto Marum Patruz Que tem prestado Um serviço A comunidade De maneira geral Muito relevante I heard There was A secret card That David Played And pleased The Lord But you Don't really Care For music Do you The call Like this The fourth The fifth The minor For The major Leave The brave The king Composing Aleluia 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 Essa música eu dedico Ao aniversariante do dia Marco Antônio Parabéns Pai eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar Aos teus pés Contigo Contigo eu quero estar Senhor E te adorar Por tudo que sou E te render Glória Aleluia 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 Eu queria convidar agora Para mandar uma mensagem para a gente O Padre Gilson E hoje não é difícil Fechar os olhos E lembrar de Maria Seu jeito simples Sua confiança Sua esperança Sua religiosidade Aí o coração Não se enche De tristeza Mas de saudade E a gente diz Como foi bom ter conhecido Como foi bom Ter convivido Com uma mulher Tão simples Apesar de tudo aquilo que a envolvia Bendito seja Deus Bendito seja Deus Por tudo aquilo que experimentamos Que Deus nosso Senhor Possa acolhê-la sempre No coração dele Porque no nosso coração Ela já foi acolhida E permanece E permanece E permanece Para todo o sempre Marina Saudades Saudades Muitas saudades Um ano Um ano sem a Marina Como que passou rápido O aprendizado Que fica para todos nós É que a importância É sobre a importância De continuarmos Sermos mais Sermos mais Sermos mais Na vida Das pessoas Que amamos Na nossa casa Nossa família Nossos filhos Num mundo Onde tudo É tão pra ontem Tão agitado Nós escolhermos Não o ter E sim ser E este exemplo Marina Deixou pra nós Que possamos Praticar Este exemplo Que Deus possa Nos dar a graça De viver mais Perdoar mais Amar mais Os nossos Durante este um ano Eu escolhi Agradecer Agradecer a Deus Pela tão grande honra Pelo privilégio De ter sido presença Na vida da Marina Uma das coisas Que mais me marcou E que são Mais fascinantes Pra mim Além da fé Inabalável Da Marina Foi o silêncio O silêncio A qual Ela conduziu A sua trajetória Ela escolheu Silenciar No seu livro Deus quer No capítulo Deus quer Que guardemos Tudo no nosso coração Ela nos Ela nos Ela deixou pra nós O desafio De nos silenciar E procurar estar Em ambientes silenciosos Hoje eu entendo Por que que ela escreveu Essas linhas Porque é exatamente Quando nós Ficamos em silêncio Que o Espírito Santo De Deus Tem a ousadia De falar Ao nosso coração Falar aos nossos corações De uma forma De uma forma Mansa Cuidadosa De uma forma Tão carinhosa Ele sussurra Aos nossos ouvidos Tudo o que ele quer Pra nós E ela nos convida Nesse capítulo Também Ela nos convida A estar em silêncio A falar menos E ouvir mais Se Deus quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Adriana acompanhou Marina Nos momentos mais felizes Mais difíceis Adriana é aquela pessoa Que passa pela gente Basta ela olhar O sorriso dela Tá nos olhos E os olhos Minha gente São os espelhos Da alma Quando a pessoa Tem um olhar puro E quando o olhar Diz mais do que as palavras Esta pessoa É diferente E Adriana É diferente E é por isso Que a Marina Sabia Que ali Ela tinha Apesar de tão Magrinha Né Adri Mas ela é uma Fortaleza Ela é forte E a gente Precisa de pessoas Doces E fortes É aquele Antagônico Que mostra Que mostra pra gente Que aquela pessoa Que as vezes Pode parecer Muito brava Ela é doce Ela pode ser rocha Mas ela pode ter Um coração amável Adri Eu vou passar pra você De novo Meu amor Então Então Pra finalizar Eu gostaria De enumerar Algumas coisas Que eu mais Sinto falta E que eu mais Senti falta Durante este Um ano Ao me relacionar Com a Marina E que hoje Eu já não posso Fazer mais Talvez Talvez você Que está me ouvindo Possa falar Sim Mas são Coisas tão Pequenas Tão simples Mas eu quero Falar pra você Que são exatamente As coisas Mais pequenas E mais simples Que a gente Não percebe No nosso dia a dia Ao se relacionar Um com o outro Que a gente Sente mais falta Eu tenho saudade De ouvir a voz Da Marina De sentir O cheirinho dela Das suas agitações Quando ela chegava Tinha que parar Tudo E na arte De secretariar Estar ao lado dela Ah Despachar com Marina Aquela pastinha Marrom Ela já chegava E já me entregava E tudo era Muito importante Pra já De dar um abraço Gostoso nela Quando ela voltava De viagem E dizer a ela Marina Você faz tanta falta Os olhinhos dela Brilhavam Esquentaram a comidinha Dela no microondas E tinha que ser Bem quentinha Colocaram o remedinho Nos olhos E com carinho Enxugar A água Que escorria Na face dela Ouvir ela dizer Que eu sempre Esquecia Nas cartas De colocar O sobrenome Dela De Pardini Ela ficava Muito brava As diversas Solicitações De transferências Da casa Das secretárias Dela Como carinhosamente Falava Das nossas Orações Nossos cânticos Do apoio Tão costumeiro Quando ela Ela me falava Para fechar Os seus olhos Para a gente Fazer a oração Final Para a gente Agradecer ao Senhor Por este momento Senhor nosso Deus E Pai Queremos te agradecer Jesus Por este momento Tão lindo Por este momento Tão rico Meu Pai No qual o Senhor Está nos proporcionando Te agradecer Senhor Por tudo Que Marina Foi Te agradecer Pelo privilégio De ter sido De ter sido Presença De ter Tido Pai O privilégio De ter trocado Tantas experiências Com ela Ó Deus Muito obrigada Queremos Senhor Aceitar a Tua vontade Aprove o Senhor Colher Marina Mas na Tua palavra O Senhor nos diz Que há tempo Para nascer Há tempo Para morrer Que há tempo De plantar E há tempo De colher O que se plantou Há tempo De abraçar E deixar De se abraçar Que há tempo Senhor De amar Tempo de odiar Há tempo De paz Há tempo De guerra Mas o interessante Senhor Jesus Que na Tua palavra Não diz Que há tempo De desistir Por isso Senhor Em nome de Jesus Queremos te pedir Não nos deixe Desistir Daquilo que o Senhor Tem colocado Em nossas mãos Obrigada Jesus Venha nos dar Senhor Venha nos fortalecer Não nos deixe Desanimar Jesus Papai querido De uma forma Muito especial Queremos abençoar A matriarca Da família Patruza Dona Marisa Queremos te pedir Senhor Que o Senhor Venha ordenar Aos anjos Que fique ao lado De Dona Marisa Cuidando Protegendo Livrando ela De todo o mal Abençoa também Senhor Dos nossos diretores O Marcelo E o Marco Antônio Na condução Pai De dirigir Esta empresa Dê a eles Sabedoria Dê a eles Coragem Senhor Dê a eles União Para continuar Para continuar Alcançando Voos altos Jesus Abençoa também A tão linda Família deles Meu Pai Protege eles De todo o mal E de todo o ataque Do inimigo De uma forma Muito carinhosa E especial Queremos também Te apresentar A família Da Marina Apresentar o Renato Como sacerdote Do seu lar A mãe dele Dona Marileda Abençoa ela Senhor Dando ela Muitos anos De vida E saúde E abençoa Senhor De uma forma Muito especial Os três Milagrezinhos Forma tão linda Que Marina Os chamava João Gabriel Maria E Ana Que o Senhor Pai Continue enviando O teu Espírito Santo Para estar Ao redor Deles Protegendo Consolando Enxugando Senhor Toda lágrima E que todos Nós Não só Eles Possamos ter Saudades E não Tristeza Papai querido De forma Especial Também Eu quero Te apresentar A vida Do nosso Diretor Marco Antônio Senhor Estamos felizes Porque ele Está Ele está Completando Hoje Mais um Ano De vida Queremos Desejar Muitos Anos De vida Para ele Queremos Jesus Que o Senhor Venha Conceder Todos os Desejos Do coração Do Marco Antônio Que ele continue Sendo Esse homem Senhor Tão doador Tão humano Continue sendo Esse pai Filho Esposo Irmão Tão presente Obrigada Obrigada Senhor Pela vida Dele E declaramos Muitos Anos De vida Para ele Obrigada Por tudo Permaneça Com nós E queremos Te pedir Também Nós Colaboradores Aqui da Patrus Transporte Do menor Ao maior Seja com Cada um De nós Nos capacitando Oh Deus Que nós Possamos Fazer O nosso Trabalho Como se fosse Para o Senhor É o que nós Oramos Te pedimos Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Ave Maria Ave Maria Graça A pena Do O Minus Tecum In Dicato Em Muliribus Vit Benedictus Frutus Vindris 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Marco, você é do povo Você nasceu para o povo Em todas as entregas da Patruz Que nós fizemos do Reformar O Marco se divertiu Mais do que todo mundo que estava lá Eu nunca vi uma pessoa Se sentir tão à vontade No meio dos seus colaboradores Porque o Marco Ele é do povo Porque todos nós somos iguais, independente Da nossa classe financeira A gente tem que lembrar Que hoje nós estamos aqui Mas amanhã nós não estamos mais E ninguém vai lembrar Porque você era muito poderoso Muito rico Quantos políticos nós esquecemos Quantos grandes homens financeiros Nós esquecemos Mas a gente nunca se esqueceu De Madre Teresa de Calcutá Nós nunca vamos esquecer De Chico Xavier Nós nunca vamos esquecer Dos nossos papas Porque o valor de um homem Não está na conta bancária O valor do homem Está no seu caráter E o que faz uma empresa Ser um sucesso É o DNA da empresa E é por isso Que essa empresa é um sucesso Porque ela tem grandes homens Marcelo e Marco Parabéns, Marco Ok Agora, todo dia, tarde Se não bastasse a gente chegar aqui na Patruz A gente já entra naquele portão Né, Marcelo? Porque a coisa impõe Quando a gente chega A gente olha e fala Uau Só que aí Quando vai dando entardecer O colaborador tem essa vista Que a gente vai mostrar pra vocês Daqui a pouquinho Pra vocês entenderem O que que é um lugar iluminado E Marco Antônio Eu vou aonde o sol me levar Aonde tiver a luz E onde tiver Deus Vamos lá? Em dor Eu não te escuto mais Você Não me leva a nada Em medo Eu não te escuto mais Você Não me leva a nada Não, 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 não E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou E se quiser saber Pra onde eu vou Você quer contar um pouquinho Do seu irmão? Conta pra gente Agradecer a todos A produção linda Que tá aqui A você Bruna Que brilhou Mas assim Nós vamos carregar isso A vida inteira A Marina nos ensinou Como ela carregou No dia do aniversário dela Foi o dia do falecimento Do meu pai Hoje É o dia De um ano Do falecimento dela Mas é o aniversário Do meu irmão Marco Antônio Que tá aqui Emocionadíssimo Já chorou Já me deu um abraço Ele tá feliz Então, Kim Parabéns pra você Você merece Você é um menino de ouro E eu não sei O que eu tenho que falar pra você É o seguinte Igual você me falou Eu te amo Profundamente Você é um craque Pode bater palma pra produção Obrigado Parabéns, Kim Você merece Tudo De bom na vida Porque você tem um coração Você é um menino de ouro O sujeito mais honesto Que eu conheço É Marco Antônio Meu irmão Sério Justo Honesto Correto Então Era isso Beijo pra vocês aí Gente Bruna Marcelo Obrigada Marco Obrigada Eu vejo a vida Melhor no futuro Eu vejo isso Por cima de um muro De hipocrisia Que insiste em nos rodear Eu vejo a vida Mais clara e farta Repleto de toda satisfação Que se tem direito Do firmamento ao chão Eu quero crer no amor Numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa Que realiza a força que vem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante e sincera Com habilidade pra dizer Mais sim do que não O tempo voa Amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo Que volte amor Vamos viver tudo Que há pra viver Vamos nos permitir Tchau gente Obrigada Fiquem com Deus Obrigada Marco Obrigada Marcelo Obrigada Marina Fiquem com Deus 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma